Olá! Se eu falar jaca, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Uma fruta gigante, cheia de vitaminas como a A, B, C, potássio, magnésio e triptofano, que estimula a produção de serotonina no seu cérebro, te deixando mais feliz? Então acertou, mas parcialmente, porque nossa super fruta hoje representa muito mais que isso. Ela é responsável pelo projeto Mão na Jaca, criado por um casal incrível, que por ter uma jaqueira em casa, percebeu que a mega árvore tinha um potencial gigante de ensinamentos para nós humanos ainda maior que sua própria altura. É, porque para começar, ninguém consegue comer uma jaca sozinho, né? Daí surgiu a ideia da coletividade, que trouxe um trabalho pedagógico ambiental, que trouxe o social, que por sua vez foi envolvendo mais campos do conhecimento como, ó, gastronomia, medicina, biologia, urbanismo, geografia, sociologia, história, ufa! Tudo a partir de uma jaca, hein? É ela a nossa entrevistada de hoje, a documentarista e pesquisadora Marisa Furtado de Oliveira. Olá, Marisa, que alegria te receber no nosso estúdio, ainda virtual aqui da TV Alerj. Que maravilha, Cláudia! Tão bom ouvir isso tudo que você falou, porque a gente está há sete anos tentando trazer essa releitura da jaca, né? Com todos esses lados positivos, porque a gente tem a percepção, não só a percepção, mas pesquisas que foram feitas pelo Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, né? Onde há vários mestrandos, doutorandos e estudiosos de geografia que fizeram pesquisas sobre a percepção da jaca no Brasil, e existe uma percepção muito negativa, né? A gente ouve que a jaca fede, que a jaca é podre, que odeia o jaca, metia o pé na jaca, várias questões muito negativas, né? E a gente sabe... Na medida que você nomeou o seu projeto Mão na Jaca, você tira um pouco esse estigma, né? Porque essa história do pé na jaca... Olha lá! Olha que lindo! É a mão! A mão que une, a mão que ajuda, a mão na roda, né? A mão que constrói, né? Certamente a gente usou essa virada, né? A gente quer trazer essa virada, né? E o nome do projeto, acho que é muito feliz, ele foi uma construção coletiva, ele é e ele continua sendo... Feminino, é uma construção feminina, não é isso? Na medida em que a jaqueira também é feminina, não é verdade? É, você sabe que no Brasil ela foi adotada pelo Candomblé como uma entidade feminina, a Paoká, o Paoká. E na Índia ela também é representada como uma deusa da divindade, claro, ligada à abundância do alimento que ela traz, né? E a gente tem essa questão histórica também ligada à jaqueira, que traz... A jaca foi trazida ao Brasil, da Ásia, da Índia, onde os portugueses tinham colônia, né? Foi trazida em 1698, pelo primeiro registro que a gente tem, e depois ela chega ao Rio de Janeiro já no século XIX para o reflorestamento do Parque Nacional da Tijuca, mas a gente tem levantamentos, estudos que mostram que ela foi trazida para a alimentação dos escravizados, porque havia esse grande boom do açúcar e do café, e isso estava gerando fortunas para os colonizadores, toda a economia colonialista era ligada a essa questão nessa época. E eles precisavam alimentar esses trabalhadores, essa força motriz e os animais também, e a jaca se prestava muito bem a isso. A gente tem, inclusive, documentos que comprovam que os ingleses fizeram a mesma coisa com a fruta-pão nas Antilhas, também relacionada ao açúcar, os holandeses também. Então, isso tudo aconteceu nessa época, e a gente foi amputado da cultura de uso da jaca verde em pratos salgados. Por quê? Não havia interesse em trazer receitas para os escravizados, né? Não era para a mesa do senhor, né? Eu acho que as pessoas não sabem, assim, a coletividade, né? Já que o teu projeto, inclusive, até perpassando por esse detalhe, que na ONU, junto à ODS, vocês, dos 17, das 17 metas, vocês cumprem 10, né? Eu acho que a população, de uma maneira geral, não sabe que a jaca pode ser feita salgada com ensopado, com cozido, com chutney, com aguardente. Acho que o seu projeto vem numa hora incrível para poder dar luz a todos nós, né? Eu, por exemplo, estou aprendendo muito contigo aqui hoje. É, a gente tem, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram preconizados pela ONU em 2015, a gente atende a 10 deles com o projeto Mão na Jaca. Então, a gente está fazendo um trabalho ambientalmente muito forte, né? E você imaginar que a cidade do Rio de Janeiro está dentro, imersa dentro de um manancial riquíssimo. Você imagina que o Labé, o Laboratório de Geografia, fez um levantamento do Parque Nacional da Tijuca, que ainda não foi encerrado, ainda está em curso, e já levantou 7 mil jaqueiras. E imagina a potência alimentícia disso, não só para a fauna, que é necessário permanecer, para a fauna uma parte, mas para os seres humanos, né? E, como eu vinha dizendo, então, essa jaca foi trazida, amputada de sua cultura de uso da jaca verde, porque não havia interesse. Então, hoje, a gente devolve para essas classes que foram... A quem foi negado esse conhecimento, a gente devolve isso, como uma forma de geração de renda e alimento. Então, em grandes coletas de jaca, como a que ocorreu recentemente, que nós retiramos 2 toneladas e 600 quilos de jaca do Parque Nacional da Tijuca e cercanias, por conta do circuito de ciclismo que houve nesse domingo, essa jaca foi doada. Ela foi doada para comunidades que já vêm desenvolvendo o aprendizado de uso da jaca verde para criação de quitutes que são distribuídos dentro da comunidade e também para a geração de renda dessas pessoas que fabricam coxinhas de jaca, hambúrgueres de jaca, e que podem monetizar isso beneficiando essas pessoas. Olha, eu fiz aqui uma lista rápida das ODSs que nós atendemos. Entre as 17, a gente tem a erradicação da pobreza, o combate à fome, a saúde e o bem-estar, porque você está comendo um alimento natural, saudável, rico em fibra, orgânico, agroecológico, que não leva pesticida. A gente está atendendo a educação de qualidade, porque a gente pode fazer projetos pedagógicos ligados até à matemática, física, biologia, a história, a geografia, dentro das escolas, com a jaca. O nosso sonho é chegar com a jaca na merenda escolar e na merenda escolar pública. Você já imaginou, por exemplo, escolas que são próximas às jaqueiras e que possam desfrutar desse benefício, de usar isso na merenda e em sala de aula? Então, continuando, a gente tem trabalho decente, crescimento econômico, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, no caso, o Rio de Janeiro, olha aqui a nossa jaqueira em casa. Então, o Rio de Janeiro cheio de jaqueirais e jaqueiras que podem ser aproveitadas, que podem ser desfrutadas. Consumo e produção sustentável, ação contra a mudança do clima, sim. Por quê? Porque quando você tem uma política pública no Brasil de extermínio das jaqueiras em unidades de conservação, isso se propaga pela cidade toda. Então, a gente teve recentemente... O que está em curso, Marisa? Hoje, a lei em unidades de conservação é de anelamento, envenenamento e remoção e extermínio das jaqueiras. Tudo bem, uma unidade de conservação, a gente entende que é um lugar sagrado onde você precisa preservar a diversidade e a jaqueira, por ser muito pujante, ela pode inibir a reprodução de outras espécies que a gente precisa ter. Agora, por exemplo, fora da unidade de conservação, o que acontece? A gente tem um projeto Minha Casa Minha Vida e a gente tem 200 árvores, das quais 100 são jaqueiras. As 100 jaqueiras são derrubadas. Em momento nenhum se pensa num uso socioecológico dessas jaqueiras, onde dentro de um condomínio de classe C, de classe B, você pode usar a jaqueira como fonte de renda, alimento e educação socioambiental. Você pergunta por que falta informação e aí, nesse momento, nesse gap, nesse hiato em que entra o projeto Mão na Jaca? Não é falta de informação, tanto dos governantes quanto da própria população, que passaria, então, a saber que a jaca é uma benção e não um problema? Olha, a gente tem que passar a biologia ainda, acredito que a biologia ainda precisa passar para uma revisão crítica. Nós temos levantamentos maravilhosos que foram feitos ao longo dos séculos, principalmente século XVIII, século XIX, onde houve uma investigação incrível. Por exemplo, os ingleses na Índia fizeram pesquisas e descobertas que os próprios indianos desconheciam do seu passado. Então, muitos cientistas que trouxeram à tona uma série de informações, de certa maneira, há um entendimento um pouco congelado. Quando a geografia já passou por uma revisão crítica que percebe que o ser humano que ocupa o planeta e que transforma esse planeta é parte da natureza, enquanto que a biologia ainda entende uma natureza separada do homem. O que a gente entende como projeto Mão na Jaca é que você reaproxima o ser urbano de sua floresta urbana. Nós estamos falando de uma floresta urbana, de uma floresta, inclusive, que foi reflorestada, foi replantada e que está cercada de cidade. Então, a gente tem uma condição bastante antropizada, ou seja, a gente tem dentro da floresta, dos mapeamentos feitos pelo laboratório, o retrato que revela que a jaqueira está onde o homem passou, aonde os povos que trabalhavam, os carvoeiros, que eram povos invisíveis, que não há registro nos cartórios dessas pessoas, mas que existem registros arqueológicos dentro da floresta que demonstram a passagem do homem ali e que tem uma coincidência de 97% das antigas carvoarias, dos antigos caminhos com os jaquerais. E esses jaquerais, em 300 anos, não ocuparam a floresta inteira, como se diz, vai virar uma floresta inteira de jaqueira. Não é bem assim. E também o que a gente entende é que, ok, dentro da unidade de conservação não se trabalha, mas fora, será que a gente não pode, nas áreas de amortecimento, começar a fazer uso da jaqueira e da castanha da jaca, do caroço? Ao fazer isso, a gente não está fazendo um manejo muito mais sustentável do que se a gente estiver cortando uma árvore que gera meia tonelada de alimento? Ora, nós acabamos de viver uma pandemia, não é? A gente não sabe o dia de amanhã. Se falta comida amanhã, Cláudia, o que a gente vai fazer, tendo cortado uma árvore dessas? Eu queria que você me superasse uma dúvida que paira aqui na minha cabeça e, portanto, do nosso espectador. Eu sou apreciadora de jaca, mas gostaria de saber como se resolveria o problema das árvores de maior robustez, as que são altíssimas, que têm copas gigantescas, e que, sim, o fruto gigante, pesado e vindo de uma velocidade X, como nós resolveríamos esse binômio da altura, do fruto, com o peso dele, com o eventual perigo? Como é que o mão na jaca resolve essa questão? Com o manejo e também com a ideia de uso dela verde, não é? Porque quando você... Quando colhida brevemente, então é isso que você se refere? Exatamente. O que acontece? Quando você usa ela verde, você tem uma janela de aproveitamento muito maior, não é? Quando você usa ela madura, você tem só aquele período ali de dezembro a fevereiro. Se você começa a colher ela no início, você tem desde julho, agosto, você já começa a colher a jaca. E, além disso, você tem um aproveitamento muito maior. Essa árvore aqui, por exemplo, ela produz meia tonelada por safra. Como é que a gente fez? A gente estabeleceu uma meta de 100% de aproveitamento dessa jaqueira. Como é que você faz? Você começa dando jaca. Isso é uma coisa interessante, que a planta nos ensina a sermos generosos, a sermos coletivos, a acionar a coletividade em torno dela, em torno desse território. Ela é muito territorialista, ou seja, trabalhar o território hoje dentro de um viés de sustentabilidade é a melhor coisa, porque você transporta menos, você gasta menos gasolina, menos diesel. Então, você tem ali um círculo. Segundo, você amplia a sua janela de coleta. Então, você começa a usar ela verde. Ela verde, você come quantas refeições salgadas por dia, Cláudia? Duas. Você imagina que você fizer uma jaca de 8 quilos, você faz doce de jaca, quanto tempo você vai levar para comer esse doce de jaca? Nossa, mas... Dá para... Vezes, muito tempo. Pois, aqui em casa durou um ano. Eu fiz de uma jaca e a gente não dá conta. No entanto, se você faz estrogonofe, se você faz pastel, se você faz panqueca, muqueca, bobó e casquinha de jaca, jacalhau, você vai comer ela várias vezes. Então, você tem, além disso, tem o aproveitamento integral do fruto. Quando ela está madura, você come somente aquele gomo, e, eventualmente, a castanha, se você souber usar, porque ela não pode ser comida crua. A castanha precisa ser cozida ou assada. Então, quando você come ela verde, você usa a biomassa que está perto da casca, você usa as fibras, você usa os gomos, você usa o palmito, você usa a castanha e você ainda pode compostar a casca e criar uma biomassa maravilhosa para o seu jardim. Você pode fazer ração para animais com a casca. Então, você tem aproveitamento integral desse fruto. E aí você também não tem uma proliferação. Que programa rico! Você sabe, está todo mundo aqui no estúdio perto de mim com água na boca querendo comer jaca. Só que a gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho e eu quero saber a respeito da castanha. Então, você que está aí nos acompanhando, fica conosco que a Marisa já vai nos ensinar. Que delícia, Marisa! Fica aí que a gente já volta!